Cristiano vai trocar Angel por Lua. Investigador se declara para Neufácea em Verdades Secretas 2. No capítulo 37 da novela do Globoply, os dois transam mais uma vez. Veja mais destaques, Cristiano diz que ama Angel, mas a fidelidade está longe de ser uma qualidade do investigador. No capítulo 37 de Verdades Secretas 2, ele vai transar com Lua mesmo sabendo que a garota é Lara, a meia-irmã de Guilherme, o ex-marido de sua amada. Isso sem falar no que acontece quando ele, se encontra com Giovanna. Na nossa listinha com os destaques do capítulo tem mais cenas quentes, claro. Infelizmente, uma delas será, Lua ganha um protetor. Lua decidiu perder a sua virgindade com Cris em um encontro marcado unicamente para este fim. Porém, a menina se encantou pelo dono da Bodhichain mais famosa do Brasil, e parece que rolou também um interesse do investigador. Ele vai falar na cara de Lua Lara, que sente vontade de ficar com ela, e de protegê-la, já Gi o leva fora. Giovanna está contando os dias, para colocar Angel atrás das grades, desde que o corpo de Alex foi encontrado. Quem poderia animá-la em uma tarde dedicada à prática de exercícios físicos seria Cristiano, que vai aparecer no clube onde ela costuma nadar. Empolgada com a possibilidade de sair vitoriosa na sua empreitada, ela se oferece para o bonitão, que, diz que não está bem, e dá um fora nela, Ariel e a noite quente com Laila. Calma, calma. Laila morreu mesmo, você não perdeu nenhum capítulo da novela. Só que Ariel ficará nostálgico, e se lembrará de uma noite quente, que teve com a esposa, que não resistiu a uma overdose medicamentosa. Infelizmente, tudo não passará de pensamentos. Outra lembrança que o empresário terá, será das palavras que disse em cima do caixão da amada. Ele jurou que se vingaria, se descobrisse o culpado, pelo que aconteceu com Laila. Alguém ansioso aí para ver o empresário acertando as contas com Blanche. Lúcio. O primeiro da lista. Ariel vai ter uma luz e decidirá, se encontrar com Lúcio, para tirar uma certa história limpo, você sabe bem qual, é o empresário e vai invadir o consultório do médico, e pedir explicações sobre os medicamentos que ele receitava para Laila. Percebendo que ia ser enrolado de novo, já perdemos até as contas aqui de quantas vezes isso aconteceu, Ariel vai partir para a agressão, e fazer pressão para tirar toda a verdade do cidadão. O que vai acontecer? Ensaio sensual. Chiara e Giuseppe também vão aparecer sensualizando no capítulo 37. Não se trata de um novo casal, mas é sempre bom reforçar, né? Afinal, Mark já é passado e Lordeca, está sempre enfiada entre o modelo e Visky, na verdade, os dois vão protagonizar um ensaio sexy, com direito a pouca roupa e muita química entre eles. Será que rolou uma faísca ali ou estamos vendo coisas? E aí? Tchau, tchau.